Bom, olá amigos tudo bem? Gravando mais uma vez com vocês aqui, vou apresentar para vocês hoje o inversor de frequência micro drive, tá? Da Danfoss, tá bom? O inversor que está sendo muito utilizado aqui, eu não sei, eu não lembro se eu já falei, né? Se eu já falei dele, desse inversor, mas hoje nós vamos comentar um pouco, porque alguns colegas pediram no off aí, para a gente falar um pouco sobre o micro drive, né? É um inversor simples e de fácil aplicação, mas fácil mesmo. É batata, fechar o olho e pam, pam, ligou. Na etimologia da situação que eu estou falando. Então, você que está assistindo pela primeira vez esse canal, tá bom? Se você quiser nos ajudar a ajudar um outro colega, você se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí de... como é que fala? De notificação, clique em todas para você receber sempre as nossas notificações, porque é alguma coisa que nós vamos somando as nossas intenções e vamos se ajudando. Talvez tenha algum detalhe que eu vou falar aqui que pode servir para você em algum momento, tá certo? Estou de chapéu, porque hoje eu deu vontade de colocar o chapéu. E é domingão, preparei isso aqui só para te ajudar. Então, se você tiver afim, quiser nos ajudar a ajudar um outro colega, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe, tá bom? Eu vou sortear em breve o... já estamos chegando a 3 mil inscritos, falta acho que 5 pessoas para poder fechar o número de inscritos, para 3 mil, mas queremos avançar mais, chegar mais longe, né? Há poucos dias ligou um amigo lá do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, aqui em Vila Velha, na Serra, Vitória, Espírito Santo, onde eu moro, eu moro no Estado do Espírito Santo. Então, isso é muito bom, essa interação, que não tinha no tempo quando eu comecei elétrica, né? Quando eu comecei, cada um guardava as sete chaves que sabia, mas hoje não. Não custa nada passar alguma coisinha, ah, você vai perder, não perde nada, tá? Sempre tem alguma coisa para todo mundo, né? Se nós dividirmos um pouco com cada um, ninguém sai perdendo. Então, não vejo problema não passar isso aqui. De alguma forma, estou ajudando alguém, tá? Sim, vamos lá. Eu quero falar desse camarada que é o inversor, o micro drive. Vou mostrar aí para você, que talvez você não saiba. Veja aí, ó. É esse cara aí, ó. Tá vendo? Ele é um micro drive, é um inversor. Ele está sem o display porque não sei onde eu coloquei o display, tá? Eu não sei, ó. Ele tem, ele tem uns relés aqui, né? Não está disponibilizado aqui, né? O relé. Aqui, ó, no desenho dele. Aqui na disposição desse desenho, não está disponibilizado o relé dele. Ele tem um relé aqui, ó, né? Que é no um, um, dois e três. Ele tem um relézinho aqui embaixo, tá? E para você ter ideia, eu vou mostrar para você que esse camaradinha aqui, ó, há poucos dias tinha um colega perguntando, ah, tem como o inversor funcionar em duas fases? Tem, ué. Aí, esse aqui funciona. Você pode ver, ó, que na entrada dele lá, ó, vou mostrar você melhor. Na entrada dele aqui, ó, só tem a L1 e a L3 aqui que vai se ligar ao neutro. Há o neutro aqui, ó, fase e neutro. O meio não tem, tá vendo? Ele é um inversor monofásico, a modo dizendo. Deixa eu ver aqui, como que você indica o inversor monofásico? Eu vou... Aqui, ó, ó, lá, ó, monofásico ou bifásico. Na descrição do... Do... Aí, do modelo dele aí, ó, lá, ó, na entrada dele, tá vendo lá, ó? Tá vendo escrito 1.5 kW aqui, ó. Ó, vou mostrar você aqui, ó, ó. Tá vendo aqui? 1.5 kW. Logo à frente tá escrito 2 HP. E significa que ele é de duas fases, de entrada de duas fases. Quando você vê que o inversor, ele tem esses dois HP aqui, significa que ele tem duas fases. Ele é alimentado bifásico. Se tiver três aqui, não adianta, porque ele não vai funcionar. A não ser o WEG. O WEG você vai lá e tira a falha de falta de fase e ele funciona. Beleza? Tá. Esse camarada aqui. E ele tem aqui, ó, é... O elezinho dele. Ele tem outros pontos disponibilizados aqui. Mas nós vamos se atentar no cartão de ligação dele. Bora. Tá. Não sei se você consegue visualizar bem. Tá, ó. No cartão dele aqui, ó. O 12. Ele é o ponto comum. O ponto comum. Geralmente, nos inversores, ele tá indicando, ó. Alguns inversores dizem que é até 30. Essas entradas aqui, ó. Suportam. Até 30. 30 volts. Tem que ter muito cuidado com inversor de frequência. É uma coisa que eu não gosto. Num painel de comando. É misturar tensões. Às vezes entra um camarada lá, ele não tem muito entendimento do painel. Ele faz teste de 220 a 8 e 24. Já era. Vai queimar alguma coisa. Ele vai fazer um teste. Vai dar pau. Então, o que acontece? Ó. Esse cara aqui, ó. Ele tem aqui mais 24 volts de saída. Ó. Esse 24. Quando ele tá escrito assim, mais 24 volts, out. Significa que essa tensão, essa tensão está saindo. Ou seja, ela tá saindo pra fora. Pra cá. Se ela tá saindo pra fora, aí ela tá dando condições de você usar esse ponto comum pra colocar uma chave. Né? Uma chave pra ligar. Você pode ligar num botão giratório, que tem um contato aberto. Então, fechou. Aqui, ó. Tá vendo? Qual é essa função aqui? Quando você fecha aqui, é a função de start. Essa função aqui, ó. É a função ligar. Tá vendo? Essa função aqui, ó. Reverse. Tá escrito reverse. No terminal, ó. Aqui é o terminal 12. Que sai mais 24 volts. Ele sai. Para disponibilizar os acionamentos. Já o 18. Já no terminal 18. Né? Dentro aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Você vai entender. Ó. Tá aqui disponibilizado o corpo dele, ó. Tá vendo aí? Esses terminais aí. Ele tem poucos terminais. É um inversor básico. Ele é um inversor básico. Mas você pode fazer algumas coisas de automação com ele. Vamos lá. Ó. Aqui, o reverso é o seguinte. É o sentido do giro. Pra lá. E pra cá. Esse GND aqui, não utiliza. Tá? Você pode utilizar caso você queira fazer aí algum tipo de leitura. Ele é um GND. Tá? Ó. Esse camarada aqui é o reset. Que eu acho muito importante. O reset. Tá vendo o reset aqui? Você pode colocar um botão aqui, ó. Tá vendo? Atíto de exemplo. Vindo daqui, ó. Tá? Vai pegar aqui, ó. No terminal 27, ó. É o reset. Você vai pegar aqui, saindo daqui, ó. Vindo daqui, ó. 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 Eu não quero tumultuar o desenho, não. Só quero te dar um exemplo. Ó. Você vai lá no quadro comando. Quando você sai de casa, às vezes você sai de casa só pra poder apertar o reset do inversor. Aí você tá numa festa. Então você vai lá no quadro comando e instala um botão desse. De reset. Ó. É uma botoeira de botão NA. Quando você aperta aqui, o inversor vai voltar ao seu estado normal. Se o operador apertar ele e o inversor não rodar, você... Ou você aplica a função de auto-reset. Que dependendo do lugar não é muito bom, não. Só que quando todo mundo respeita as sinalizações, os limites e tudo mais. A questão da segurança, se as pessoas estão cientes. Tudo bem. Aí você pode colocar o auto-reset. Porque ele desarma, desliga o comando. Você faz um comando de partida. Praticamente é um comando de partida direto. Você vai usar os sinais ali. Pra fechar o contator. Só... Ah, poxa. Vem cá. Só apertar o reset. Coloca um botão de reset. Vai lá. Ele já vem de fábrica já. Com essa função ativa. Pra você aplicar o reset no inversor. Beleza. Tá? Quer que deixe assim? Não vai embolar não? Pra você não? Bom, vou deixar. Às vezes é disponibilizado dessa forma. Vou desmanchar. Porque a coisa você volta atrás. E analisa. Tá? Beleza. Tirar aqui essas linhas que eu fiz e tal. Aqui embaixo é o jogo. Né? É um tipo de aplicação que é utilizada quando há uma necessidade. Eu praticamente quase não uso isso aqui. Mas há equipamentos que precisam utilizar o jogo. E o outro é um outro tipo de aplicação também que esses dois aqui a gente não utiliza. Nesse inversor que utiliza isso aqui. Outro ponto importante desse inversor é que ele tem tantas entradas pra sinal 0 a 10 e sinal 4 a 20. Mesmo ele sendo um inversor básico. Ó. A extração é fácil, fácil, fácil. Ó. Esse aqui é o sinal 4 a 20, ó. Tá? Esse aqui, ó. Sinal 4 a 20 miliampere. Mas qual é, Marcos? Ô, Marcos. Você tá me endoidando aí? Qual é o sinal? Qual é a referência do sinal 4 a 20? Esse cara aqui, ó. 55, ó. Ó. Bota aqui, ó. Né? É o 50 GND aqui, ó. O menos, ó. É o menos. Tá certo? E aqui é o mais, ó. Tá vendo? Só que esse sinal de 4 a 20 aqui é um sinal de saída. Ele vai sair 4 a 20 miliampere pra você controlar outra coisa. Então, não é aqui que eu vou ligar o controle. Esse aqui é o sinal de um controlador. O 4 a 20 miliampere tá aqui embaixo. Aí. Nesse camarada aqui no 60. Ó. Eu mudo tudo aqui pra você fazer uma ligação correta pra você. Ó. O GND tá aqui, ó. Ó. E o 4 a 20 tá aqui, ó. 0 a 10 é o 4 a 20, ó. Você vem aqui, ó. Né? O GND, ele é menos. E o GND é no menos do controlador. Grava isso. E aqui, o mais aqui, do controlador, vai entrar pra lá, ó. Ó. Esse é a entrada. In. Alimentação, aqui, ó. In. De entrada. Você vai jogar um sinal aqui. Vai entrar, ó. O sinal tá entrando. Esse 4 a 20 aqui, o sinal sai. Pra uma leitura. Ou... Tá entendendo, ó. Esse é o que vai botar o controlador ali. Beleza? Pode ser por pressão, pode ser por temperatura, pode ser por corrente. Faz. Né? Você pode usar. Beleza? Aí, ó. Top. Outro sim, meu amigão. Ó. Outro sim aqui. É o sinal dele aqui que nós temos, ó. Do potencionto. Marcão, aonde eu vou ligar o potencionto? Eu quero ligar o potencionto. Beleza? Você vai ligar aqui, ó. No 50, que é o mais 10 volt. Ele é mais 10 volt de saída. Compreenda? Ó. Ó. Mais 10 volt. Out. Significa saída. Então, ele tá aqui, ó. Subo ele. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui. E vem aqui, ó. O GND. O 55 GND aqui, ó. É o comum, ó. Ó. Ih, rapaz. O que é o potencionto? Ó. Ó. Tá vendo? Aí, ó. 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 Tá vendo? O potencionto fica aqui, ó. Disponibilizado, ó. Vou mostrar pra você aqui no desenho. Do fabricante. Olha ele aí. Tá vendo? Ó aí. Tá vendo? Beleza. Você colocou o potencionto. Você vai girar. Aqui tem um acionamento. Beleza. Que você pode botar um reset. Outro sim aqui, ó. Ah, Marco. Eu não quero usar potencionto. Eu quero. Porque ele já vem programado lá com os... Você vai programar ele pra 10 segundos. Ou 15. Seja lá. 15. Conforme a necessidade. 15. Ou 20 segundos. Dependendo do seu equipamento que você vai acionar. Pode ser um ou um pequeno. Mas você pode comprar pra um inversor de 100 CV. Pode acontecer. Até uns 30 CV. Em bifásico. Pra rede bifásica, eu já vi esses inversores. Até 30. Eu nunca instalei mais não. Porque pode estar uma deficiência de tensão. Por causa da carga. E pode não rodar. Até 30 CV. Eu já vi já. Nessa nossa fazenda aqui pra dentro. Eu já visualizei quadros de comando. Pra acionar a irrigação com o inversor. Com o motor de 30 CV. Na rede bifásica 220. Ó. Você não quer mexer na programação. Pra poder alterar esse sinal. Aqui. Você vem aqui simplesmente ó. O que que você faz? Aqui ó. É o mais 10 V de saída. Beleza? E aqui ó. É o 0 a 10 V. De entrada. É só você jumpar. Ó. Você vai jumpar esses dois aqui. Que ele já vai entrar acelerando aqui. Na hora que você. Na hora que você apertar aqui o start. Pra ele acionar. Vai ficar tranquilo. Que sem você fechar essa chave aqui ó. No 18. No 18. O 12 com 18. Ele não gira. Ele só vai girar quando você fechar essa chave aqui. Fechou. Ele liga. Ah mas eu posso botar direto. Quando eu energizar o inversor. E ele entrar rodando. As vezes não consegue rodar não. Não consegue não. Faça comando independente. Seja. Vou dar um conselho pra você aqui. Seja bom o que você faz. Não faça meia boca não. Faz um comando legal. Entendeu? Pra você. Não. Não. Eu quero que eu te peça. Não. Arruma o contator. Arruma a botoeira. Põe no revésinho pra cortar. Faz de qualquer maneira não. Se você tiver dúvida. Essas chaves aqui ó. É pra uma situação especial. De repente. Você precisa usar o. Ele vem pra condições 0 a 10. E se você for utilizar o sinal 420. Você precisa alterar. Alterar a posição dessas chaves. Tá bom? Um abraço. A gente volta a conversar. Numa próxima oportunidade. Curte e comente nossos vídeos. Um abraço a todos os colegas que tem comentado nossos vídeos. Vocês tem sido fundamental. Para o crescimento desse canal. Olha. Eu visualizei. Quero anunciar aqui. Eu visualizei. O nosso amigo. José Ricardo Tobias. Ele tem. Ele é o inscrito que mais comenta no canal. Eu já tinha dito num vídeo anterior. Há tempo. Logo assim que completei mil inscritos. Que aquele que comentasse mais. Tivesse mais participações. Ele ia. Mesmo que seja questionando. Perguntando. Não importa. Ele ia também ter um prêmio. Então eu vou mandar aí um. Um aparelho por José. É Tobias mesmo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Talvez eu estou falando errado. Deixa eu ver se é ele mesmo. Depois eu. Não é ele. Aí eu. Eu vou passar vergonha. Deixa eu ver se é. Se é ele mesmo. Vou ver aqui. Um momentinho que eu vou ver se é ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá. Para fechar o vídeo. Para fechar o vídeo. Onde ele comentou aqui. Deixa eu ver. Ricardo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ele falou. Marque o sorteio. Tal. Deixa eu ver aqui. Né. Deixa eu voltar aqui. Rapaz. Não é hora de procurar. Se não o vídeo vai ficar grande. Se não me engano. Né. Se não me engano. É. Comentários aqui. Comentários. Comentários. Eu acho que é Ricardo Firmino. Não. É de São Paulo. O colega é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Deixa eu ver aqui. É onde ele comentou. É onde ele comentou aqui. Eu acho que é aqui. Nesse vídeo. Deixa eu. Vou procurar aqui. Vou te falar. Tá. É isso mesmo pessoal. O nome dele é José Ricardo Tobias. Ele tem participado muito aqui do canal. Então ele vai ter um prêmio de participação. Os demais. Nós vamos fazer um sorteio de um alicate amperímetro. O alicate amperímetro. Eu vou comprar mais um alicate amperímetro. Tá. Vou comprar um alicate amperímetro. E mandar para o José Ricardo Tobias. Pela participação. E tal. E comentários. E sugestão. E tal. Tem a galera. Também aí. Que tem participado. Mas eu vou pegar todos os nomes das pessoas que estão aqui. Que eu estou visualizando. Vou colocar na lista. E vou sortear. Mas eu vou mandar o prêmio José Ricardo Tobias. O prêmio de participação. De frequência. Ele tá ali sempre comentando. Sempre falando alguma coisa. Tem vários aí falando. Mas eu fui fazer o levantamento dele. Ele tá na frente dos outros aí. Por hora. Eu preciso dar um prêmio a ele. Um prêmio como eu estou reconhecendo. A participação dele. E os demais. Por estarem inscritos. Não é verdade. E participarem. Serão pegos todos os nomes que estão aqui. Não vou conseguir pegar os 3 mil nomes. Mas. Eu vou pegar todos os nomes que estão aparecendo. Que estão aí inscritos. Que estão sempre aparecendo ali. Até 100. E vou sortear. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos os nomes. Eu vou sortear. Tá. Entre todos os nomes que estão. E vou. Entregar o presente. Igual entreguei por Meirelles. Tá bom. Um abraço. E aí Obrigado.